Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concursos voltados para carreiras bancárias e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática financeira para passar no concurso. Com certeza, através do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões sobre desconto comercial simples, assunto muito recorrente nas provas anteriores do Banco do Brasil. E para mostrar para você que realmente o método funciona e que estamos no caminho certo, que realmente estamos no caminho certo, coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa que, assim como você, tinha muita dificuldade com a matemática e, através do método, conseguiu a sua aprovação. Então, vamos lá. Rapidex é o nosso motivacional, o nosso combustível. Vamos ao depoimento da nossa aluna Karina, que faz parte do grupo dos 5%. Olha aí. Bom dia. Bom dia. Quero muito agradecer a oportunidade de ter adquirido o seu curso. Em março de 2020, eu comprei seu curso. Estudei, porém, não li todo o material, pois o concurso foi adiado. É a questão, provavelmente, da pandemia. Finalmente, dia 13 de julho de 2021, foi publicado que a prova seria realizada no dia 18. Desesperadamente, revisei a matéria. E, entre outras matérias, matemática eram 20 e eu acertei 18. Estou muito feliz. Agora tenho dois empregos. E sou concursada dos dois. Risos. Mais uma conquista. Professor Marcão e Renato, gratidão. Karina Melo da Silva, aluna do grupo dos 5%. Marcão, que parada é essa? Grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Por isso que nós falamos, grupo dos 5%. Porque é natural. A gente sempre fala isso aqui nas aulas. É natural. Primeiro, o aluno chega aqui no YouTube. Cai aqui de paraquedas, literalmente. Aí começa a assistir as nossas aulas. Tem aquela empatia ali. Começa a entender. Começa a acreditar que é possível. Aí descobre que temos aqui também aulas específicas. Ele começa a maratonar essas aulas. E, como eu falei, é natural. É natural. Porque vai chegar o momento que você vai precisar dar o próximo passo. E o que seria dar o próximo passo? Você fazer o investimento e entrar para o grupo dos 5%. Porque as aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam e muito. Muito mesmo. Mas você vai chegar o momento que você mesmo vai anotar isso. Você vai precisar de algo mais. E esse algo mais você vai ter aonde? Lá no grupo dos 5%. A gente vai pegar na tua mão e vai soltar só no dia da posse. No dia da nomeação. Agora, falando um pouquinho da aula de hoje. Falando um pouquinho da nossa aula de hoje. Na aula de hoje, através do método, do método MPP, vamos aprender a interpretar e resolver questões sobre desconto comercial simples. Um assunto muito recorrente nas provas de matemática financeira que, com certeza, vai cair no concurso do Banco do Brasil. Então, família, é isso aí. Sem mais, 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 mais. Sem quiri, quiri, corococó. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto e se embora. Para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos. Conseguiremos. Não vou soltar, olha. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Começando aí a nossa aulinha. Vamos lá. Está aí, olha. Desconto. Comercial. Simples. Vamos lá. Desconto. Comercial. Simples. Aí eu coloquei aqui do lado. Antecipação de recebíveis. Vamos lá. A prática de desconto. Ela está associada. A antecipação de recebíveis. Vamos lá. Um exemplo clássico aqui do cheque predatado. Vamos supor que você é dono de uma empresa que vende carros de alto, para a galera do alto padrão, com alto poder aquisitivo. Carros luxuosos. Só que você está numa pendaíba danada, né? Pô, época de pandemia. Pô, as vendas caíram drasticamente. Só que o mundo é feio, né? As contas estão chegando, tudo mais. Aí chega lá, né? Um cliente, ele está afim de comprar um carro, né? Só que ele já mandou o papo para você. Já mandou o papo reto, ó. Vou passar um chequinho predatado aqui para frente. E aí? Qual é a jogada aí? Vai aceitar ou não? Pô, quero esse carro aqui, ó. 300 mil. Só que eu vou pagar com chequinho predatado. Para daqui a três meses. Pô, você na maior pendaíba, pô, beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse cheque predatado, né? Vai numa instituição financeira. E vai antecipar esse valor, né? O valor do título. 300 mil é daqui a três meses. Só que você quer o dinheiro hoje. Então, aí que entra a prática do desconto, né? Aí, você na instituição financeira. O cara vai te dar um abraço. Vai colocar lá. Quer biscoitinho? Quer café? Pô, vai te tratar lindamente. Só que na hora, ele não vai te dar os 300. Ele vai te dar o quê? Menos. Tudo que você antecipa, você recebe menos. É aí que entra a prática do desconto. Legal? Só que o desconto que a gente vai estudar hoje é o desconto comercial simples. Qual é a formulazinha que vai me dar esse desconto? Tá aqui, ó. É o DENIT. O que significa o DENIT? Desconto é igual ao valor nominal vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. O que seria o N? O valor nominal, o valor de face. É o valor do título. É o valor que você vai trocar. O N nada mais é que o valor do título. Só que por uma questão de nomenclatura, na prova, ele pode falar, né? Valor nominal, valor de face. Resumindo a parada. O N é o valor do título. É o valor que você vai trocar. Beleza? E o A? O que seria o A? O A seria o valor atual, o valor presente. O valor líquido, em outras palavras, o valor recebido. Então, nessa ideia de desconto, temos aí dois valores, resumindo a parada. Temos aqui o N e temos aqui o A. Quem é o N? O N é o valor nominal. É o valor de face. É o valor de troca. Em outras palavras, o N é o valor do título. Legal? O N é o valor do título. É o valor de troca. É o valor do título. E quem seria o A, Marcão? O A é o valor recebido. É o que você vai receber. É o valor atual. É o valor presente. É o valor líquido. É o valor que vai ser creditado na sua conta. Legal? Então, cuidado com essa nomenclatura. Então, falou em probleminha de desconto, já tem que estar na tua cabeça. Temos o N e temos o A. O que é o N? O N é o valor do título. É o valor que você vai trocar. E o que é o A? Quem seria o A, Marcão? É o valor atual. É o valor presente. É o valor líquido. Em outras palavras, é o valor recebido. É quanto a instituição financeira vai te pagar. Beleza? E, pô, com certeza, você tendo esse raciocínio, tem como você se defender aí na maioria das questões. Você tendo esse esqueminha aí na sua cabeça, tendo esse raciocínio, tendo essa visão que eu acabei de passar para você, tem como você se defender na maioria das questões. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em prática. Como é que a gente aplica essa formulazinha aqui? Como é que a gente aplica essa fórmula? Como é que eu vou achar o A? Como é que eu vou identificar o N? A gente vai aprender tudo isso. Por quê? Treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. Então, primeiro a gente treina. A gente vai aplicar aqui em algumas questões essa formulazinha. Depois, a gente vai jogar. A aula é sempre assim, dividida em duas partes. Treinamento e jogo. Treino duro, jogo fácil. Agora, vamos lá. Como é que isso é cobrado em prova? Está aí. Exemplo 1. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão. É aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50 ou método das marcações. Apenas com essa técnica a gente já sabe o assunto. E a gente já sabe o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. Se liga na parada. Uma duplicata no valor de 3 mil reais. Será descontada 60 dias antes do seu vencimento. A taxa mensal de 4%. Sendo assim, pode-se afirmar que o valor total do desconto bancário simples será de... Vamos lá. Existem alguns disfarces para o desconto comercial simples. Desconto comercial simples. Na provinha pode aparecer com o nome de bancário. O disfarce bancário. Ou pode aparecer a palavra por fora. Então, se ele falar em desconto bancário ou desconto por fora. Ele está falando do desconto comercial. Beleza? Então, já se liga nisso aí. Então, a gente já sabe. O assunto é um probleminha de desconto comercial simples. Onde ele quer saber o valor do desconto. A gente já sabe qual o tipo de desconto que deve ser usado. Agora, vamos lá. Se eu já sei o tipo de desconto, aí você já tem que linkar as coisas. Qual é a formulazinha do desconto comercial simples? É o DENIT. É o DENIT. O menimônico. É o DENIT. Como é que a gente vai montar essa formulazinha? D é igual a N vezes I vezes T sobre 100. Aí é só substituir. Quem seria o N? O N é o valor do título. Nesse caso, o N seria o valor da duplicata. Qual é o valor do título que eu vou trocar? É o valor da duplicata. Então, o N vale quanto? Já vou colocar aqui. 3.000. Sem desespero. Vou anotar ali tudo bonitinho e depois eu vou jogar na fórmula. Então, o que é o N? Valor nominal. Valor de face. Valor de troca. Então, o N é o quê? Em outras palavras, é o valor do título. É o valor que eu vou trocar. Então, o N, nesse caso, é o valor da duplicata. Então, qual é o valor da duplicata? 3.000. Então, o N vale 3.000. Beleza. A taxa. Qual é o valor da taxa? 4% ao mês. Está aqui. 4% ao mês. E o tempo? O tempo seria a antecipação. 60 dias. Então, 60 dias. Não é isso? 60 dias. Vamos lá. Em matemática financeira, você só pode aplicar a fórmula se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. IPC. IPC. Importante pra caramba. Você só pode aplicar a fórmula se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Na mesma unidade. Eu prefiro sempre mexer no tempo. Tanto faz. Você pode mexer na taxa ou você pode mexer no tempo. Eu gosto de mexer sempre no tempo. Então, 60 dias equivale a quantos meses? Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses. Então, 60 dias equivale a quantos meses? 2 meses. Acabou. Já converti. Já igualei ali a unidade. Agora, eu posso aplicar a fórmula. 60 dias tem quantos meses? 2. Agora, tudo lindo. É só aplicar a formulazinha. D é igual a 3.000, que é o valor de troca. Vezes a taxa. 4. Vezes o tempo, que é 2. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Não pode esquecer do 100. Facão no zero, né? Pou. Pou. 2 em cima, 2 embaixo. Fazendo aqui a continha, vai ficar 30, vezes 4, vezes 2. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 2, 240. Então, qual é a parada aqui? Você tem um título que vale 3.000, só que você antecipou ele 2 meses. Então, se você antecipou, você vai receber menos. E qual vai ser o desconto em cima desse título? Vai ser um desconto de 240 reais. Quanto ele te pagaria por esse título? Pô, moleza. Estou indo além da questão. Valor recebido, né? O valor que vai ser creditado na tua conta, que é o valor atual, vai ser 3.000, vai ser igual a 3.000, menos 240. Ou seja, A é igual a N menos D. 3.000, menos 240, vai dar 2.000, vai dar 2.000, vai dar 2.760. Então, você chegou lá com 3.000 e saiu com quanto? Com 2.760. O mundo é feio, o mundo é capitalista. O mundo é feio, o mundo é capitalista. Deixa eu ver se cortou alguma coisa ou não. Vamos lá. Exemplo 2. Olha aí. Uma instituição financeira trabalha com uma taxa de desconto simples comercial de 3% ao mês. Para desconto de notas promissórias, há micro e pequenas empresas. Assim, o valor atual recebido por uma empresa ao descontar uma nota promissória com um valor de face de 4.200 reais, 40 dias antes do seu vencimento, então é a prática de desconto, antecipação de recebíveis. Se você está antecipando, você vai receber menos. Aí vai entrar a prática do desconto. Qual é o desconto que está sendo aplicado aqui? É o desconto comercial simples. E o que o probleminha está querendo? Ele está querendo o valor atual, o valor recebido, o valor pago por esse título. Vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Se o desconto é comercial simples, qual é a fórmula que vai me dar o desconto? Tem uma formulazinha. É o DENIT. É o DENIT. O que significa o DENIT? O N é o valor nominal, valor de face e valor de troca. Em outras palavras, é o valor do título, o valor que você está trocando. O I é a taxa e o T é o tempo. Não é isso? Então eu preciso desses ingredientes para montar a minha fórmula. Vamos lá. O que o probleminha está me dando? Ele está me dando o N, que é o valor do título. Qual é o valor de face? Qual é o valor do título? R$4.200. Beleza. Ele está me dando a taxa. Qual é a taxa de desconto? 3% ao mês. E ele está me dando o tempo. A antecipação. No caso, seriam 40 dias. Só que para aplicar a fórmula, a taxa e o tempo devem estar o quê? Na mesma unidade. Eu vou mexer no tempo. Já tirei o caminho. Mexe sempre no tempo. O mês tem quantos dias? 30. Então, para passar para meses, você tem que dividir por 30. Então, 40 dias... Vou dividir por 30. 40 dias é a mesma coisa que 4 terços do mês. Legal? Então, convertendo, para passar de dias para meses, é só dividir por 30. Então, 40 dias é 4 terços do mês. Legal. Converti. Passei tudo para a mesma unidade. Agora, eu posso aplicar a fórmula. Desconto é igual... N. O N é o valor do título. 4 e 200. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? 3. Vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? 4 terços. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Vou cortar o 3 com 3, não é isso? Ó. Pou. Pou. Organizando a bagunça, ficaríamos com 4 e 200, vezes 4, sobre 100. Dá para simplificar mais alguém? Dá. Pou. Pou. Dois erinhos de cima com dois erinhos de baixo. Olha o que sobrou aqui na parada. 42 vezes 4. 42 vezes 4. Isso aí vai dar 100. Isso aí vai dar 100 e 68. Então, ele descontou aí no seu título, né? Essa instituição financeira descontou do seu título 168 reais. Opa. Deu um chabum aqui na caneta, cara. Volta, rapaz. Volta. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Beleza. Ficou tudo certo. Então, ele descontou 168 reais. Então, qual é o valor atual recebido? Quanto é que você vai receber por esse título? Pô. Valor recebido, né? Para você saber o valor recebido, é só você pegar o valor do título, que é o valor nominal, e subtrair de quanto? Do desconto. Opa. Peraí. Um barulhinho chato aqui. Acontece. Vamos lá. É só você pegar o N e subtrair do desconto. Ou seja, 4.200 menos 168. Então, fazendo essa quantia aí, 4.200 menos 168, isso daí vai dar 4.000. Vai dar 4.032. Esse seria o valor recebido. Então, qual é o desfecho da parada? A tua empresa, né? Vamos supor que você é dono dessa empresa. Você chegou lá com 4.200 e saiu com quanto? Com 4.032. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Cara, o mundo é capitalista. O mundo realmente é feio. Então, tudo que você antecipa, você recebe menos. Legal? E tem mais um exemplo aqui para a gente detonar. Lembrando, daqui a pouco, a gente vai entrar nas questões de prova da banca CIS Grand Rio. Legal? Aqui é o treinamento. A gente está aprendendo aí a manusear a formulazinha. Daqui a pouco, começa aí o pega-pa-ca-pa. Vamos lá. Exemplo 3. Um título de R$ 8.000 foi descontado comercialmente, resultando em um crédito de R$ 6.400 na conta do cliente. Sendo a taxa simples de desconto de 5% ao mês, o prazo de vencimento do título é... Vamos lá. Primeira coisa. O que ele está querendo no problema? Ele está querendo saber o prazo. Ele está querendo saber o prazo do vencimento do título. Ou seja, ele está querendo saber quantos períodos você vai antecipar. Em outras palavras, é isso. Se ele quer saber o prazo de vencimento do título, em outras palavras, ele quer saber quantos períodos você vai antecipar. Esse valor. Qual é o tipo de desconto que está sendo aplicado aí? É o desconto comercial simples. Aí já é automático. Qual é a fórmula do desconto comercial simples? É o DENIT. Tudo começa aqui por essa formulazinha. É o DENIT. Agora, vamos lá. O que ele está me dando aí de informação? Eu preciso dos ingredientes para jogar aí na fórmula. Para encontrar o tempo, ele quer saber o tempo. Eu preciso dos ingredientes para jogar aí na fórmula. O que ele está me dando aí? Ele está me dando o valor do título. O valor do título é o N. Vale quanto? 8 mil. Ele está me dando o valor creditado na conta do cliente. Ou seja, o valor creditado na conta do cliente é o valor atual. É o valor recebido. Não é isso? O valor creditado é o valor recebido. Em outras palavras, é o valor atual. Então, pensa comigo. Vamos lá. Agora, eu quero a sua participação. Você chegou lá com oito mil reais. E a instituição te devolveu seis e quatrocentos. E aí? Rolou um desconto? Sim. O seu dinheiro foi descontado. Seu dinheiro foi descontado de quanto? Aí é só você raciocinar. Você chegou com oito mil e saiu com seis e quatrocentos. Então, para saber o desconto, é só você diminuir. Oito mil menos seis e quatrocentos. Isso daí vai dar mil e seiscentos. Então, ele descontou mil e seiscentos reais do seu dinheiro. E qual foi a taxa de desconto cobrada? A taxa foi de cinco por cento ao mês. Aí, um abraço, família. Eu já tenho os ingredientes para jogar na fórmula. Vamos lá. Desconto. Vai começar aqui. Desconto. Mil e seiscentos. É igual. Valor nominal, que é oito mil. Vezes a taxa, que é cinco. Vezes o tempo. Dividido por quanto? Por cem. Passar o facão aqui no zero. Pô. Pô. Como é que vai ficar ali a parada? Mil e seiscentos. É igual a oitenta vezes cinco, vezes T. Mil e seiscentos vai ser igual a oitenta vezes cinco. Vai dar quanto? Quatrocentos. T vai ser igual a mil e seiscentos, dividido por quatrocentos. Facão no zero. Ou, 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 dezesseis dividido por quatro. Vai dar quanto? Quatro. Então, o prazo de vencimento desse título era de quatro meses. Legal? Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui. Não. Agora, chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Não vai embora. Você que está se preparando para o Banco do Brasil. Quero falar com você. Que já está cansado de fazer investimentos que não trouxeram resultado nenhum. Sei que você já gastou dinheiro aí com vários cursinhos e não adiantou de nada. Já procurou aqui na internet alguns conteúdos, também não adiantou de nada. Então, eu quero falar com você. Então, se você realmente quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática e matemática financeira para o Banco do Brasil, está aqui uma grande oportunidade para você virar esse jogo, que é o nosso curso específico. E esse curso, além de toda a teoria, ele está com cinco bônus, cara. Ele está com cinco bônus. E realmente esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Nós oferecemos nesse curso um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, um módulo de financeira, um módulo de raciocínio lógico, um módulo de estatística para quem vai fazer o cargo de agente de tecnologia, tem um e-book. Então, tem várias coisas aqui que realmente vão potencializar muito os seus estudos. Tem um suporte ao aluno para você tirar suas dúvidas. Então, se você está interessado, se você realmente quer estudar com a gente, cara, entre em contato com o Júnior. Ele está colocando aí agora para você o link do curso e o número do WhatsApp dele. Eu sempre coloco aqui, na telinha, 021-9702-99443. Aí você manda a mensagem para ele. Não quer falar aqui no chat? Manda a mensagem para ele. Eu quero beber. Aí ele vai te dar, vai falar de valores. Pô, Marquinhos, quanto custa? Qual é o valor? Cara, manda a mensagem. Se você está interessado, você vai mandar uma mensagem para ele. Esse curso está com mega desconto. Ele está com mega desconto. Então, a gente fez tudo aí com muito carinho para você realmente perder o medo, perder o trauma que você tem da matemática e da matemática financeira. Com certeza que essa aula aqui já deu para sentir o gostinho. Você já viu ali que é possível. Apenas uma aulinha que eu dei aqui no YouTube para você, você já começou a acreditar. E ver que é possível vencer o inimigo. Com o método MPP, é o imunizante. Você está vacinado. Você vai ganhar a vacina, o imunizante, que é o método MPP. E você vai detonar a cisgiranha e vai arrebentar na prova do Banco do Brasil. Então, está aí a oportunidade. Se você está interessado, entre em contato aí com o Júnior. Legal? Agora, vamos lá. Vamos para a segunda parte da aula. A aulinha é dividida em duas partes. A primeira parte foi o treinamento. Treino duro, jogo fácil. Teoriazinha ali. A gente vai aprender a aplicar a formulazinha. Trocamos uma ideia. Agora, chegou a hora do jogo. Que são as questões de prova da Banca Cisgran Rio. A organizadora do concurso. Só que essa parte aqui, ela é exclusiva para os nossos alunos. Tá? É para os nossos alunos. A galera que faz parte do grupo 25%. Tá legal? E também é uma forma da gente estar sempre atualizando o curso. Já tem bastante exercícios lá dentro do curso. O curso é completo. Só que a gente vai atualizando. Porque essa segunda parte não deixa de ser uma atualização. Você vai poder maratonar questões nessa segunda parte da Cisgran Rio. E vai poder maratonar no curso. Ou seja, você vai estar sempre sendo municiado. Municiado, né? Municiado ali com mais questões. Beleza? Então, você que é aluno. A gente prometeu. Tá aí, ó. Tá? Para você, que é aluno. Que faz parte do grupo 25%. Daqui a pouco, nós vamos colocar essa parte 2 lá para você. Beleza? Agora, um convite. Eu quero te fazer um convite. Tá? Eu quero te fazer um convite. Vamos lá. No dia 26 e no dia 28. Tá? Vamos lá. O que vai acontecer no dia 26 e no dia 28? É a correção e a aplicação. No dia 26, faremos a aplicação. E no dia 28, a correção. Marcão. Aplicação e correção do quê? Do nosso simulado. É isso aí. Primeiro simulado. Nacional de Matemática Financeira para o Banco do Brasil. É 100% online, 100% gratuito. Para participar, é muito simples. Basta você clicar aí no link que o Júnior está colocando aí e fazer a sua inscrição. Beleza? Clica aí no link. Se você ainda não fez, clica aí no link e faça a sua inscrição. Tá? E siga lá o passo a passo. Siga o passo a passo. Tá? Você clicando, vai pedir o seu e-mail e vai ter um passo a passo. Tá? No dia 26 é a aplicação e no dia 28 a correção. E para você que ficou até agora, né? Vou te dar o resumo da parte 1 da nossa aula. A parte 2 é para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, você vai ter que virar aluno para ter acesso à parte 2. Mas a parte 1 da nossa aula, a gente vai colocar lá para você o resumo. No grupo VIP do Banco do Brasil. Tá? Você tem que entrar para o grupo VIP do Banco do Brasil. O que seria o grupo VIP do Banco do Brasil, família? É o nosso grupo onde nós colocamos lá os resumos para você. Tem que estar dentro do grupo. Tá legal? Então, o Júnior, ele vai colocar aí o link para você agora. Você entra no grupo, se você ainda não está. Entra no grupo. E quando acabar a aula, a gente vai colocar lá para você. Beleza? E para finalizar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.